Tem jeito não. Não há o que comemorar. Porque um idoso, protegido pela lei, do estatuto do idoso, foi agredido por quatro homens durante um assalto na porta de casa. Os ladrões, Mineralta, como se não bastasse roubar tudo, ainda fugiram do carro da vítima. Vem comigo, na tela. As marcas da violência ficaram espalhadas na casa do idoso e também da vizinhança da rua. O aposentado, de 66 anos, foi covardemente agredido durante o assalto. O crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira, no bairro da Vargem, em Varginha. A vítima disse à polícia que estava sentada aqui na porta de casa quando foi surpreendida por quatro homens que vieram por aquela direção. Um deles estava armado com um facão e o outro com uma barra de ferro. O idoso disse ainda que começou a apanhar aqui do lado de fora. Depois foi arrastado para dentro da casa, onde as agressões continuaram. O grupo roubou de tudo dentro do imóvel e fugiu no carro da vítima. O aposentado conseguiu sair arrastando aqui para o lado de fora e pediu socorro. Segundo a sobrinha da vítima, que não quis ser identificada, mesmo com vários ferimentos, o tio procurou por ajuda em algumas casas da rua. Quando ele conseguiu chegar na casa dela, ele estava em estado de choque. A cena que a gente viu aqui em casa foi muito triste, porque ele chegou chorando, tudo de sangue. Ele não tinha voz para falar e ele tem problema de audição. E tadinho, ele estava sem os dentes, ele estava sem o aparelho. Ele não escutava, você falava com ele, estava em choque, tremendo. Estava tudo ensanguentado e cramando demais de dor na barriga, porque chutaram demais ele. Ele não morreu por Deus. O idoso foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Bom Pastor. A polícia teve acesso às imagens de câmeras de segurança da rua, que registraram o momento em que os bandidos seguem em direção à casa da vítima. Mas até o momento, ninguém foi preso. Por que, Didiá? É covardia. Enquanto não mudar essa lei do menor não poder ficar preso, vai continuar isso. Porque o menor pode matar, o menor pode roubar, mas ele não pode pagar pelos erros dele? A revolta nossa é essa. A gente quer justiça. Entenderam o que eu estou falando aqui com vocês? Graças a Deus há um tempo, mas eu não vou calar. Eu estava assistindo um filme outro dia e a frase dele foi o seguinte. Se você pensa como eu penso, não vamos deixar que a coisa permaneça como ela está. Se no seu coração você também não topa adolescente infrator sendo tratado como coitado, se você não aceita mais que o idoso seja tratado como um escárnio, como alguém à margem da sociedade, como um inútil, se você não aceita mais isso, por favor, por favor, vamos fazer uma bela de uma campanha para colocar, para nos representar pessoas idôneas. E não que tenham dito ou que estejam dizendo, como tem feito nesses anos todos, que assim que forem reeleitos, estarão fazendo tudo do bom e do melhor. E eu não estou fazendo campanha para ninguém, vocês vão ver. Nem contra nem a favor. A minha fala é a fala do povo de Minas Gerais. E é esse povo que eu vou tentar fazer na condição de apresentador, tá? Não entreguem para mim outra responsabilidade senão essa. E na condição de apresentador eu tenho moral para poder chamar a atenção de todos que até hoje não modificaram o estatuto da criança e do adolescente e disseram que quem tem mais de 16 ou quem tem capacidade para votar também tem a capacidade para ser punido como um adulto.